E lá em Fortaleza, lá em Fortaleza o Abraão Medeiros está na escuta do show dos esportes, dando carinho da audiência, o carinho da sintonia. Falando em Fortaleza, em homenagem ao nosso ouvinte que nos escuta lá, o Abraão Medeiros, a gente vai conversar agora com uma das lideranças da Série A do Campeonato Brasileiro. É um cara que é uma figura importante, representativa dentro do debate que acontece entre os clubes do futebol nacional. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. Muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha, presidente. Boa noite. Boa noite, Dior, e boa noite a todos da Rádio Gaúcha. Satisfação estar falando com vocês, agradeço as suas palavras. A gente tem buscado trabalhar pelo bem do Fortaleza, mas sobretudo pelo bem também do macroambiente do futebol brasileiro, participando ativamente das discussões, querendo sempre engrandecer o produto que eu acho que é bom para todos. Então, alegria por falar com vocês e estou à disposição aqui. Claro, a gente sabe, né, presidente, o Fortaleza, em termos de Série A esse ano, não está conseguindo repetir a campanha do ano passado. É um ano diferente, mas não deixa de ser um ano histórico também por aquilo que o Fortaleza fez em termos de competições nacionais, né? De ter essa busca por um protagonismo depois de um ano passado que foi histórico para o Fortaleza. Então, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito aí no clube e acho que é muito, muito, muito bom quando a gente consegue ter outras forças aparecendo no futebol e outras praças se colocando nessa disputa também. Repetir a campanha do ano passado era algo muito difícil, né? Foi uma campanha realmente de exceção, né? Terminar em quarto lugar no campeonato de pontos corridos, tendo um dos menores orçamentos, ficando à frente de gigantes como o Corinthians, como o Internacional, como o Grêmio, como o ProBragantino com orçamento muito maior, entre outros. Então, era algo realmente muito difícil de se repetir. Esse ano jogamos pela primeira vez na história a Libertadores da América, 103 anos de história pela primeira vez. Então, esse foi o grande feito, digamos assim, do ano para o Fortaleza. Embora a gente tenha ganho dois títulos também, né? O Teto do Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste, ambos de forma invicta. E o Brasileiro a gente sofreu um pouco, sim. Tivemos uma pontuação muito baixa no primeiro turno. Então, demos uma recuperada agora, mas tem que estar ainda atento, alerta, para somar os pontos necessários para terminar o ano bem. Eu estava acompanhando um levantamento feito essa semana, presidente, pelo GE, em relação aos trabalhos de treinadores no futebol brasileiro. E acho que aí tem um ponto de debate que é interessante para a gente colocar para o senhor. São apenas seis clubes, seis clubes da Série A, que mantêm os treinadores desde o começo da competição. E se a gente pegar esses seis clubes, tem ali, por exemplo, o Luiz Castro no Botafogo, que até não trabalhou na primeira rodada porque não tinha o visto de trabalho, mas está o campeonato inteiro comandando o Botafogo. O Vitor Pereira no Corinthians. O Rogério Senna no São Paulo. Tem o Barbieri no Bragantino. O Abel Ferreira no Palmeiras. E o Voivoda no Fortaleza. Se a gente pega esses seis nomes, presidente, apenas quatro deles, e o Voivoda é um deles, estavam comandando os clubes, esses mesmos clubes, no ano passado. Então, são apenas quatro treinadores que são mantidos de uma temporada para outra. Como é que foi manter esse trabalho, especialmente num momento de muita pressão, quando o Fortaleza cai das competições internacionais e tem uma situação de pressão também dentro de um Z4 do Campeonato Brasileiro. E ali o senhor teve, imagino, que ter uma firmeza para sustentar uma pressão que vem de torcedor, que vem às vezes do próprio ambiente interno do clube, para que o Voivoda fosse mantido no cargo. É, e dentro desse recorte que você colocou, apenas três treinadores, Voivoda, Abel e Barbieri, dois anos no Campeonato Brasileiro desde o início, né? O Rogério é o quarto que virou o ano, mas o Rogério Senna entrou no São Paulo durante o ano passado, substituindo o Crespo. Na reta final ali, né, para evitar o rebaixamento. Isso, isso. Mas é uma longevidade também, se falando de futebol brasileiro, né? Poxa, é uma eternidade falando de futebol brasileiro. Hoje a gente abriu o programa reproduzindo a entrevista coletiva do Lisca, que treinou o esporte, o Santos, e agora vai para o Havaí em três meses. É, é algo bem diferente. E aí fica aquele debate, que às vezes se fala que os dirigentes não têm paciência, demitem, mas às vezes os treinadores também tomam suas atitudes de sair no meio de um trabalho. Então o debate é mais amplo, né? É mais amplo, mas existem também grandes exemplos de treinadores que sustentam o trabalho. E o Voivode é um deles. Você me fez a pergunta no sentido do momento difícil que nós atravessamos, e realmente foi muito difícil, porque nós ficamos 14 rodados na lanterna do campeonato. O primeiro turno praticamente inteiro na zona de rebaixamento, e o início do segundo turno também. Com o nosso rival à nossa frente o tempo todo, e você sabe que isso pesa muito, né? Vocês que acompanham de perto o futebol gaúcho, o Grêmio e o Inter, é sempre um parâmetro ali, um comparando com o outro. Aqui é muito parecido essa questão da comparação, do humor do torcedor. Às vezes o torcedor não quer só que o seu time ganhe, quer que o do rival também perca. Então sustentar tudo isso foi muito difícil para mim, para a gente aqui da gestão. Houve sim muita pressão, muita gente dizendo ah, o trabalho já acabou, não dá mais, saturou, tem que mudar, tem que ter áreas novas, tem que ter um novo ambiente, os times já sabem como a gente joga, o treinador não tira mais nada da equipe. Então assim, muitas falas de pressão e cobrança, e a gente como dirigente assume uma responsabilidade muito grande, quando a gente segura a onda, né? Porque se não desse certo, e a gente está ainda em um processo de recuperação, mas se a gente não tivesse esse processo de recuperação, o culpado seria eu, não seria mais o treinador. Seria eu que não tive atitude, que não tive impulso, que não tive iniciativa de fazer a mudança que muita gente julgou necessária. Mas a gente entendeu que não era para fazer, que a mudança não traria necessariamente uma melhoria, o que a gente teria que fazer era uma melhoria de pontuação, de rendimento, mas sobretudo de pontuação. Fizemos mudanças internas dentro do clube, dentro da janela, trouxemos oito jogadores, alguns saíram, mudamos a forma de jogar, o fato de sair da Libertadores nos deu também um foco maior no brasileiro, semana cheia, vou trabalhar. Então foram outros fatores que não há mudança do treinador, mas afirmo que fomos, sim, muito cobrados, muito pressionados para a mudança, mas também, em nome do Voivoda, digo que, ao longo dessa caminhada, em alguns momentos, ele também foi convidado por alguns times do exterior, inclusive, com bons salários, e ele também não saiu. É, perfeito. E agora, conseguindo essa recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, o que a gente pode projetar em relação à próxima temporada? O Voivoda, ele tem contrato até o final desse ano? Qual é a ideia que o senhor tem e de que maneira tem sido costurada essa conversa aí? Ele tem contrato até o final do ano, nós temos a intenção de que ele continue, ele sabe disso, nós já conversamos alguma coisa, mas ainda não aprofundamos a questão de renovação. O interesse do clube tem, quero ter essa continuidade, e em dado momento, a gente vai sentar, vai conversar, para discutir a permanência, a sequência do trabalho dele. Bom, presidente Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, eu queria aproveitar esse papo com o senhor, há horas a gente queria fazer esse contato aí, porque o senhor é uma das figuras importantes, representativas no debate dessa nova liga que se discute no futebol brasileiro, para a gente ter uma competição um pouco mais equilibrada, principalmente no aspecto financeiro, e assim, consequentemente, mais competitiva, e com um nível de disputa, com um nível de equilíbrio maior, né? E ao mesmo tempo que a gente vê essa mobilização dos clubes para uma união, para uma equalização, principalmente no aspecto financeiro, mas que leva em conta vários outros aspectos, a gente vê uma divisão nesse momento. Alguns clubes aderindo à Libra, e alguns clubes aderindo à Liga Forte do futebol do Brasil. O Fortaleza é um dos clubes que está na Liga Forte. Qual o senhor acha a principal diferença, a principal vantagem que o debate que vem sendo feito na Liga Forte tem na comparação com a Libra? E até aproveito para colocar essa pergunta para explicar por que o Fortaleza adere à Liga Forte e não à Libra nesse momento? Bem, na sua própria pergunta, eu já posso encontrar a resposta. Você falou com muita propriedade de que a criação de uma Liga pressupõe um maior equilíbrio entre as equipes. E é por isso que nós brigamos, é por isso que a Liga Forte do futebol briga, para que ao se criar uma entidade de Liga no Brasil, e é importante dizer que todos os 40 clubes hoje da Série A e da Série B querem que se crie uma Liga. Ninguém é contra criar a Liga. O que está se discutindo, em que se formou dois grupos, é em que parâmetros. E sendo mais objetivo, como vai ser a divisão do dinheiro, dos direitos de transmissão? Quem vai ganhar o quê? Quem vai ganhar mais? Quem vai ganhar menos? É natural, estou aqui até com a TV ligada aqui, vai passar já Flamengo e São Paulo, que um clube como o Flamengo, como o próprio São Paulo, o Corinthians, o Vasco, o Palmeiras, são clubes que têm um alcance nacional, eles ganham um pouco mais, eles têm uma receita maior, porque é direito de transmissão, e eles vendem as pessoas no Amazonas, no Tocantins, aonde for, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, querem ver o Flamengo, querem ver o Corinthians também, assim como a grandeza do Grêmio e do Inter. Mas o que a gente não pode repetir, é um modelo que hoje, o que mais ganha, ganha 600% a mais, do que o que menos ganha, no todo. Isso é algo inadmissível. Não dá para seguir assim, porque na NBA, que é uma liga de basquete, o que mais ganha, ganha um a mais. Na NFL, o que mais ganha, ganha um a mais, ou seja, 100%, não 600%. Na Premier League, que é a maior liga de clubes de futebol do mundo, é 1,6% a diferença. Na La Liga, na Espanha, é 3,5% a diferença. Então, não dá para a gente querer, fazer 6, 7 vezes a diferença, permanecer, com algo imaginável. E aí, eu vou lhe dar um outro dado, esse dado público também, do Pay Per View. O Pay Per View, que é uma das receitas, que os clubes recebem direito de transmissão, o Flamengo, recebe, 170 milhões por ano, do Pay Per View. O Fortaleza, recebe, 2,800. O Havaí, recebe, 770 mil reais. Então, não dá para, para a gente assinar um documento, concordando, com esse tipo de divisão. E para finalizar, o meu argumento, por que que se quer criar uma liga? Para crescer o futebol brasileiro, para melhorar o produto, para que o público internacional, compre o futebol brasileiro, porque o nosso campeonato, não passa na China, não passa em Singapura, não passa no Canadá, não passa nos Estados Unidos, não passa na maioria dos países do mundo. Então, nós não somos marcas internacionais, os clubes. Mas o investidor, só vai comprar, só vai botar dinheiro, no futebol brasileiro, se for equilibrado. Esse é o princípio básico, para que o investidor, queira botar dinheiro, e aí sim, tenha muitos recursos, para serem divididos, entre os clubes. Ninguém vai botar o dinheiro, só para assistir o jogo, do Flamengo e do Corinthians. Ele vai botar o dinheiro, para que o campeonato, como um todo, tenha competitividade. Faça com que o telespectador, com que a audiência, tenha o ineditismo, tenha, quem é que vai ganhar o jogo hoje, porque tem dois times fortes aqui. Para que os times médios, tenham força de comprar grandes jogadores, como faz o West Ham, que comprou o Paquetel, na seleção brasileira, que é um time médio na Inglaterra. Como fez o Real Betts, que comprou o Luiz Henrique, do Fluminense, que é uma jovem revelação. E aqui no Brasil, os times de porte médio, não tem essa força, porque a divisão, não é bem feita. Então, essa é a nossa linha de argumentação, é por isso que nós brigamos, e acreditamos que, uma vez que isso aconteça, todos vão ganhar, porque vai ter muito mais dinheiro, se divide melhor, todo mundo ganha, o futebol brasileiro fica mais competitivo, e assim a gente consegue crescer. Bom, qual é a proposta da Liga Forte? Ela fala nas três vezes e meia, do que ganha mais, do que ganha menos. Exatamente. Esse é o modelo que é usado na Espanha, né? Na Espanha. Pois é, sabe que é interessante isso, e eu acho que, quando a gente faz esses paralelos, presidente Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, eu acho que é legal da gente usar esses detalhes, para ilustrar, que ao mesmo tempo, olha só como é paradoxal, a gente fala que está acontecendo uma, eu não sei até se aí, no Nordeste, se aí, em Fortaleza se fala isso, mas aqui, pelo menos, a gente debate muito a espanholização do futebol, né? Quando a gente vê Flamengo tendo esse protagonismo, o Palmeiras com investimentos muito fortes, tal qual o Barcelona e o Real Madrid fizeram ali na Espanha, né? Então, a gente fala da espanholização como algo ruim para o futebol brasileiro. E aí, o modelo que traz um equilíbrio é o modelo da espanholização, que é o modelo das três vezes e meia, então é paradoxal que o Real e o Barcelona tenham tanta força, mesmo tendo uma divisão que nem se compara em relação ao futebol brasileiro, né? É porque o que acontece é o seguinte, em algumas rúbricas, os gigantes continuarão sendo gigantes. O Flamengo vai continuar tendo as maiores cotas de patrocínio na camisa, vai continuar vendendo mais camisas, vai continuar com rendas maiores, com sócio-torcedor maior. Então, isso aí é da capacidade do clube. E mérito para quem consegue fazer isso muito bem, como o Bayern de Munique faz na Alemanha, que também é uma liga super equilibrada, mas o Bayern de Munique tem uma excelente gestão, consegue captar mais recursos e consegue formar times mais competidos e ganha mais campeonatos. Mas o dinheiro da TV é melhor dividido lá. Aí é a capacidade de gestão de cada clube, né? Os direitos de TV para clubes gigantes, eles vão representar de 25% a 30% das receitas. Então, tem mais 70% aí para o cara brilhar, né? Porque um jogador que joga no Fortaleza, se ele for vendido para o mercado europeu, ele vale X. Mas se ele jogar no Flamengo, ele vale 5X, 8X. Então, ele vai continuar ganhando mais dinheiro, né? Então, o que a gente briga é por uma divisão melhor no que pode ser comum, no que pode ser mais próximo, que são as cotas de TV. Bom, para encaminhar o encerramento com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, eu vou fazer uma pergunta bem leiga, presidente, mas mais leiga impossível. Como se faz para equalizar essas duas ligas? É possível que as duas ligas, elas sobrevivam paralelamente no futebol brasileiro? Ou vai ter que chegar um momento que elas vão se diluir e vão se juntar numa coisa só? Se elas ficarem paralelas, não vão ser ligas. Vão ser dois blocos comerciais que vão negociar seus direitos. Entendi. E certamente vai valer menos. Se os 40 se juntarem, vai valer mais. Não tenho a menor dúvida. E o mercado também diz isso. Então, que a gente tenha a maturidade, a sabedoria, a compreensão de juntar, de se discutir, de ceder, de ceder para que isso aconteça e todos possam ganhar. Ou seja, em algum momento, alguém vai ter que ceder um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para se chegar a um meio termo e fazer essa fusão entre as ligas. Eu acredito que esse, sim, será um caminho. Perfeito. Presidente Marcelo Paz, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um grande abraço e um bom jogo aí. Tem um baita jogo para acompanhar. A gente está acompanhando por aqui também. Está ótimo. Um abraço. Obrigado pelo espaço. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e que a gente está aqui sempre à disposição, sempre que possível. Muito obrigado. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, uma das figuras importantes nesse debate das ligas que estão sendo discutidas para o futebol brasileiro para justamente tentar buscar uma equalização, um equilíbrio maior na divisão financeira, na divisão econômica do futebol brasileiro para os próximos anos.